Hoje, pela segunda vez, nós viemos aqui na aviação do Exército em Taubaté. Nós vamos fazer um voo usando a tecnologia OVN, que é o óculos de visão noturna, e nós vamos voar no Pantera. Vai ser super legal. Vem com a gente! O Batalhão de Aviação do Exército em Taubaté tem como suas principais missões a operação em ambiente hostil e o treinamento do uso de equipamento OVN. Esse equipamento é utilizado pelas forças de elite do Exército. Hoje em dia, as unidades do nosso Exército são responsáveis por executar operações de infiltração em território inimigo e outras missões que exigem um elemento surpresa. Olha só! Usando óculos, o sistema aqui é muito! Fica muito nítido. Aí na frente tem o helicóptero acionado. Aí o Maurão, ó! Vou apresentar pra vocês o material aqui rapidamente. A gente tá com óculos pra cada um. Esse óculos aqui, ele tem o óculos em si. E ele tem o sistema de alimentação, certo? Por isso que vocês vão usar o clip-on. O sistema de alimentação fica preso na traseira do capacete. Você pluga ele ali na base, que essa base é preparada. E quando você encaixa o óculos, ele através das extremidades aqui, ele tem os conectores aqui que ficam em contato e transmite eletricidade. Como vocês, se vocês optarem, vocês não vão usar o capacete, alimentação através do clip-on. E aí você movimenta, como é que o óculos, ele liga e desliga. Ao você movimentar ele pra cima, ele desliga. Pasculou pra baixo, ele liga. A mesma coisa é no clip-on. Se você movimentar o clip-on pra frente, o clip-on pra trás, ele liga e desliga. Ah, aqui entra com fó... Gente, como abafa bem... O capacete é jupon, agora o paraquedas do Ju não curte pôr não. O paraquedas é aqui. Abafa bem mesmo. Ah, já tô gala, velho. Esse óculos, ele pega a luminosidade residual e intensifica essa luminosidade residual de forma que você multiplica... Por exemplo, se bate um fóton de luz, ele multiplica pra dezenas, centenas de outros fótons de luz. E aí você tem um cenário do ambiente. É comum a gente enxergar com a luminosidade do Sol. Então o seu cérebro, ele se acostuma com esse padrão de luminosidade do Sol. Como a gente usa a iluminação residual, você tem várias fontes de luzes diferentes que não a Lua. A Lua é uma das fontes. Então, por exemplo, uma cidade, ela se torna uma fonte de luz. Quando a gente tá numa condição como essa, que a cidade, você tem uma... A cidade, ela apresenta uma cobertura de nuvens. Então a iluminação da cidade, ela é refletida pelas nuvens para o solo. E aí você consegue visualizar bem. A pior condição de voo que a gente pode dizer é quando você tem zero de Lua. Em alguns momentos, você não... A Lua não nasceu ainda. Houve o nascer da Lua. E você não tem cobertura de nuvens nenhuma. Você tá afastado de uma cidade. Então, essa situação é uma situação que você não tem tanto ganho de iluminação. Ju! Aê! 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 A principal finalidade é permitir que nós voemos à noite visual. Você faz o visual com o óculos de zona noturna. Ele aumenta, amplia muito a nossa capacidade operacional, porque você consegue ver muitas coisas que antes você teria que ter. uma altitude, uma altura de segurança para se manter a distância de obstáculos. Então, agora você tem uma segurança para você voar mais baixo. Então, isso diminui numa situação operacional. Vale ressaltar que esse batalhão é reconhecidamente um dos melhores do mundo. E um dos pioneiros no uso dessa tecnologia da forma como é empregada no Exército Brasileiro. É referência em treinamento e formação de pilotos e tripulações para uso do OVN. Além, é claro, de voar na maioria das suas horas em missões reais de defesa do nosso país, tendo atuação constante em missões como as Olimpíadas e nos conflitos urbanos do Rio de Janeiro. Para conhecer mais, eles têm uma página no Facebook que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então, acessem, é super legal. E eu pretendo voltar mais vezes aqui para trazer mais informações para vocês de um grupo que é tão especial e trabalha de uma forma tão correta para a gente como o Exército. Então, não deixe de acessar aí embaixo nos comentários.